Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, Marie e Borne. Primeiro para agradecer o carinho de vocês, as curtidas, os compartilhamentos, as mensagens que vocês têm nos mandado. Muito bacana e muito legal também esse feedback que vocês têm dado de que o nosso vídeo está dando certo em relação ao cão de vocês. Mas hoje, antes de tudo, eu quero agradecer a parceria da Frost, que é a melhor ração super prêmio para o desenvolvimento do seu cão. Que inclusive o pessoal vem me perguntar de algumas marcas de ração e tudo. E eu sempre indico a Frost, gente. Eu já fiz vários tipos de ração, de marcas diferentes. E a Frost realmente é a que deu o melhor resultado. E coleiras de qualidade é da Zonivante, tá? Então, hoje eu vou abrir aqui um espaço dentro do nosso canal para falar de um outro assunto, né? Algumas pessoas já sabem que eu pratico yoga e tudo. Tem até vídeo que eu estou fazendo a minha prática de yoga e o Borne e a Marie estão juntos. Então, esse vídeo hoje vai ser um convite para um curso de formação em instrutor de yoga, que é um intensivo de 10 dias, que eu vou dar. Vai ser na Serra de Teresópolis, no Ashram Prajabumi, em Teresópolis, que é um ashram realmente aqui no Brasil, completo, onde se vive yoga o dia todo, o tempo inteiro. Então, vai ser do dia 14 a 24 de julho, agora no próximo mês. Nós estamos com poucas vagas, porque as vagas são limitadíssimas. Nós vamos ter, assim, o Chandra Mukha Swami, que é um dos maiores líderes espirituais da atualidade, que vai dar parte da filosofia do yoga. Nós temos o Dr. Renato Bonfatti, que vai dar parte da anatomia do yoga. Ele é o chefe de pesquisas da Fiocruz. Nós temos também Bhagavan, que vai dar parte do sânscrito. E nós temos a Simone, que vai dar a introdução ao Ayurveda e os princípios básicos do vegetarianismo. Então, para você que quer se aprofundar na prática de yoga, ou quer se tornar um instrutor de yoga, não deixe de se inscrever nesse curso. Ele é um intensivo de 10 dias. Nós daremos certificado e apostila. Então, vai ser uma vivência única para vocês, assim, para quem curte yoga, quem está afim de se aprofundar mais na filosofia do yoga, além dos asanas, que são as posturas do yoga. Então, já fica ligadinho, porque vai estar todas as informações na descrição do vídeo. E para entrar em contato, fazer inscrição, tudo nas informações. Vou colocar as informações do curso embaixo, vou colocar os telefones de contato, e-mail, tudo direitinho, para poder você já garantir a sua inscrição, tá? Então, hoje o nosso vídeo vai ser mais sobre yoga, realmente. Mas eu quero abrir um parêntese, porque algumas pessoas têm me perguntado sobre como proteger contra a pulga e carrapato. Na verdade, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, da importância que é de proteger o seu cão contra a pulga e carrapato. Porque tanto a pulga quanto o carrapato são transmissores de várias doenças. O carrapato, inclusive, transmite uma doença que o cachorro pode vir a óbito, né? A morrer. Então, gente, cuide bem do seu cachorro. Existem várias opções aí de laboratórios que têm o produto contra a pulga e carrapato. Tem forma de comprimido, tem forma de pipeta que você passa no dorso do animal. Tem forma de spray que você banha o animal inteiro com o produto. Então, assim, tem para todos os tipos, gostos e bolso. Então, não deixe de proteger o seu cão contra a pulga e carrapato. De levar ao veterinário sempre, fazer exame de sangue, para saber se está tudo ok com eles. E é super importante, com a boa alimentação, a proteção contra a pulga e carrapato, a vermifugação de 3 em 3 meses. E a ida ao veterinário de pelo menos de 6 em 6 meses, além das vacinas. Tá bom, pessoal? Então, continuem compartilhando nossos vídeos, curtindo nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal. E vai lá no nosso Instagram também, que eu vou botar o endereço aqui embaixo do nosso vídeo. E continue acompanhando a gente. Siga nossas dicas, que se você vai ter um cão bem legal, bem equilibrado. Que nem o Borne e a Marie. Hoje a gente está aqui na praia. Então, hoje nós viemos passear um pouquinho. E nós vamos ficando por aqui, porque eu vou terminar de passear com o Borne e com a Marie. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um beijo para todo mundo. Tchau! Dá tchau! Êêêê! Marie, vão brincar? Êêêê, vilha! Êêêê! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!